Os atletas do sensei Luciano Moreira participaram do segundo campeonato paulista de Karate Boys, realizado na cidade de São Paulo, na sede da Uniban. Gabriel Brito sagrou-se campeão cadete e obteve a segunda medalha de ouro consecutiva e Gabriel Jesus foi campeão na categoria júnior. Com esses resultados, os atletas já estão classificados para as finais do campeonato paulista. Participaram também os atletas Guilherme Francisco, Micaele Siqueira e Thaisela Maria Gomes da Silva. Foi muito bacana, lembrando que nós não fomos só os únicos, né? Tem outras associações também, mas nós fomos uma delas, né? E trouxe um negócio bastante positivo lá. Como é que é esse tipo de preparação para um campeonato deste nível? Como é que você se prepara? É diferente, prepara os seus atletas? Como é que é isso? Então, na verdade, como sou uma educação física, a gente faz a parte de educação física junto com o Karatê e só cabalinhando bastante, né? E quanto a formação em pilates também, ajuda também na questão da formação de equilíbrio, uma série de coisas que a gente acaba buscando formação e agregou muito para que eles possam estar evoluindo, né? Com o Karatê competitivo também. E essa parte do trabalho psicológico também para enfrentar uma competição nesse nível? Ah, sim. A gente sempre toma uma conversa, uma rola de conversa, onde eles conversam sobre eles, como é que eles estão, ansiedade. E ali a gente vai preparando o atleta para estar evoluindo passo a passo, né? Porque, na verdade, eu estou com uma turma de adolescentes agora que estão começando a galgar agora, né? São quio abaixo. Quer dizer, quio abaixo, para o pessoal entender. Quio abaixo são Karatecas que estão iniciando no Karatê, né? Na fase inicial da parte competitiva. As competições daqui para frente, iniciando o ano, enfim, muita coisa daqui para frente? Ah, sim, né? A gente vem de gostado bastante, bacana. É uma geração nova de atletas que eu estou agora, pós-pandemia, né? Então, a gente teve uma competição muito bacana no ano passado, onde o atleta Gabriel Brito foi medalhista, outros também. E o Gabriel Brito é um dos que tem sido bastante destaque. No caso aqui, na Uniban, agora foi campeão na categoria. Então, ele custou duas medalhas nessa categoria que o abaixo, né? Que é o Gabriel Brito. E agora está vindo o Gabriel Jesus também, que foi campeão na categoria. Mas, nessa competição, levamos mais três atletas, que é a Thaísala, que ela está classificada para as finais também do Paulista, que será em maio. O Guilherme Santana também, que está vindo a evolução. E o Micael também, que evoluiu. Então, por mais que não medalharam esses três atletas que eu levei, a evolução ter sido constante a cada competição.